Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo a porta de entrada. Esta é a varanda. A vista é bem livre. Agora vamos conhecer os três quartos. Aqui é o primeiro quarto. Este é o segundo quarto. Todos os quartos com armários. Ali, cama de solteira. Terceiro quarto. O banheiro. Aqui de frente o lavabo. E agora vamos voltar um pouco. Deste outro lado temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.